Olá, seja bem-vindo ao Conquista e Resultados. Você está procurando um apresentador sem fio, com ponteira laser, para você utilizar nas suas apresentações com PowerPoint, Keynotes ou outros softwares de apresentação? Então fique ligado aqui que eu vou mostrar para vocês aqui este apresentador sem fio ou este controle remoto para apresentações da C3TEC, o AP400. Segue a vinheta! Muito bem, então. Muita gente sai à procura de um apresentador deste aqui, ou um controle deste aqui, que é aquele que você utiliza para ficar passando os slides de uma apresentação que você faz em PowerPoint ou em outro software como Keynotes da Apple ou outros softwares que existem aí de apresentação que estão disponíveis online também na internet. Então este aqui é o controle AP400 da C3TEC. É um controle que tem uma boa qualidade e também um bom custo-benefício. Ele opera em uma frequência de 2,4 GHz, que é uma boa frequência, que garante um alcance entre o controle e o computador que está recebendo o sinal de até 10 metros. Isso é bem legal. Além disso, ele conta com este mini receptor de USB, que eu vou mostrar para vocês mais detalhes aí neste rápido unboxing. Vamos lá! Nesta sequência de vídeo, você já pode ir acompanhando aí, então, um pouco do unboxing deste apresentador sem fio a laser, o AP400. Você vai ter essa caixa, você tem alguns manuals com pequenas instruções rápidas deste apresentador sem fio. Você tem o apresentador em si, ou seja, é uma espécie de controle remoto, você tem ele aqui. Dentro da caixa, você vai ver que está acompanhando o produto, já vem acompanhado da pilha. Isso é muito legal. A caixa e todo o material que acompanha o produto é de muito boa qualidade, uma boa apresentação, causa uma boa impressão. Um grande detalhe que você vai ver aqui, o apresentador, esse controle sem fio, ele vai ter embutido no compartimento de pilhas, esse dispositivo aqui, USB. E o que é esse dispositivo? É exatamente o receptor que você vai plugar lá no seu computador. Você, então, pluga o receptor lá no seu computador e, automaticamente, o seu apresentador vai transmitir via Bluetooth para o seu computador utilizando esse dispositivo. Esse apresentador Punt Media possui todos os seus controles, basicamente, aqui na parte da frente. Você tem o botão de avançar slide, o botão de voltar slide, esse botão do meio é o botão da ponteira laser. Você aperta aqui e vai sair aquele sinalzinho laser, aquele sinalzinho vermelho, que todo mundo já conhece desses apresentadores. Esse botão de cima é o botão de escurecer a tela. Então, muitas vezes, você está fazendo a apresentação e quer escurecer os slides para não tirar a atenção da audiência sobre você. E aqui os botões de play e de pausa, que estão aqui na frente. Aqui do lado, você tem os botões de ligar e desligar o controle. E o botão de conexão. Para alimentar o seu apresentador de slides, basta retirar a tampa traseira e colocar a pilha que vem junto com o conjunto. Em seguida, você deve ligar o botão ON, que está aqui nesta parte aqui. Para você começar a configurar o seu apresentador de slides, você vai pegar esse pequeno pendrive aqui, que é o receptor, e vai plugar em uma das entradas USB do seu computador, do seu notebook, do seu PC ou do seu Mac. Lembrando que essa parte metálica é a que vai voltada para cima aqui na porta USB. Uma vez colocado lá, no Windows 10, por exemplo, já fica o dispositivo pronto e configurado para ser utilizado. Caso o seu dispositivo não seja reconhecido, basta apertar, então, o botão Connect, que é esse botão que você está vendo aí. Daí, então, basta apenas você abrir a sua apresentação de slides no PowerPoint ou no Keynotes ou outro programa que você tiver de apresentação. E com o dispositivo, você aciona os slides para frente. Ou para trás. Lembrando que este botão é o botão de apagar a tela. Este é do laser. E o de baixo é o Play Stop de sua apresentação, caso ela esteja configurada para a apresentação automática. No caso aqui, ela não está configurada, essa apresentação. Esse apresentador tem garantia de um ano pela C3 Tech, o que é um requisito muito interessante para esse tipo de aparelho. Então, está aí o apresentador de slides sem fio Wireless AP400 da C3 Tech. Se você tem alguma dúvida com relação a como utilizar esse apresentador ou esse controle remoto, você deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like no vídeo e de baixar o material gratuito do Conquista e Resultado que está aqui na capa. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.